E aí galera, aqui a gente vai passar, é pernoite Alessandro que fala? Então, é pernoite? É pernoite, é Então, nós vamos passar um pernoite aqui nessa praia Onde já estamos acampados aqui com a Marta e o Toninho, Alessandro, Kombi Guerreira e Kombi Gegê Daqui a pouco, ó, se vocês verem ali, tem um chuveiro ali, ali Tá uma disputa aqui pra ver quem é que vai tomar banho primeiro É isso aí, eu tô achando que é o guerreiro, hein? Bora lá, hein, gente? Acompanha a gente aí Bom dia, galera Olha só que imagem linda E aí galera, amanhecer aqui, ó Nessa praia linda, maravilhosa E vamos ver o nascer do sol Lá está, gente, a Guerreira e a Gigi E eu acordei mais cedo pra ver o nascer do sol E aí galera Que imagem linda, né? Guerreiro continua dormindo Marta E Toninho também continua dormindo E eu e o Duque estamos aqui, ó Curtindo essa beleza, né Duque? Então galera, estamos saindo dessa praia aqui Vamos pra outra praia O bebê tá ali, ó Bora lá, galera Agora, galera, eu vou mostrar um algo interessante aqui Aqui nessa praia tem o cantinho da coruja Vamos lá que eu vou mostrar pra vocês Lar das corujas Olha que bonitinho, galera Ninguém mexe com elas, ó Que bonitinho, gente E lá está a Guerreira E a Gigi E vamos partir pra outra praia Vamos lá com a gente, galera Olá, Guerreiros e Guerreiras E aí, galera Tá curtindo com a gente? Estamos iniciando uma turnê Nós vamos daqui até a Bahia Sem destino, ok? Nós vamos parar todas as praias aí E mostrar pra vocês tudo o que tem de bom nessas praias aí É isso aí, galera Se estiver gostando Curta, compartilha E se inscreva no nosso canal Venha com a gente Que é só aventura e diversão Não é isso, Guerreiro? Selva, Guerreiro! Selva, Guerreiro! Vamos lá! Então, galera Estamos aqui na praia Essa praia Qual é a praia aqui, Alessandro? É Barra do Saí Barra do Saí Lá está Marta e Gegê na água O Duque ficou lá na Kombi Na Guerreira, né? Mas deixou as janelas abertas pra ele E tá tudo de bom, galera O Guerreiro tá se preparando Pra entrar na água Ó Vai ele É isso aí, galera Continua acompanhando a gente Tá bom? Então, galera Estamos a caminho De regência E olha, gente Sou reta Uma reta, reta Pra lá nada Pra cá nada E pra cá o Guerreiro E aí, Guerreiro? Tá difícil chegar lá? Ó Tudo costelinha Trinta e sete Colão de costelinha Vamos lá Vamos lá Caminho é longo Bora lá Então, galera Andando nesse deserto Aqui Ali o apartamento Mentira, gente Uma lua Uma lua Uma lua, galera Lado de lá Tá o mar E o rio Nós estamos a caminho Do rio O Duque já tá cansado E a gente não encontra Esse rio Marta procurando Uma sombra Que não existe Sombra aqui A única sombra Que existe É a nossa sombra Aqui, ó Gente Tem pitaia Por aqui, galera Quem gosta de pitaia? Pesado, hein, Toninho? Você comer esse estranho aí, ó E morrer É pitaia mesmo Filhotinha de pitaia Ô, mãe Pega o Duque Vem, Duque Vem, bebê Vem cá, vem Vem no colo Aí A mulher tá por aí, ó Sumiu a guerreira Ô, guerreira Cadê você? Ei, tô aqui Ué, o que você tá fazendo aí? Ué, cansou? Não, eu tô fazendo Vem, bora, rapaz Tá chegando Olha lá onde tá Os dois vindo Vai lá E aí? Não vai chegar não Esse lugar Já tá mandando Mais de uma hora Ué, uma hora chega, né, Duque? Duque tá na boa agora Já vem no colo E aí? Só tá muito quente É que eu mando nossos pés Vamos embora, então Vamos lá Os dois como é que eles estão Cansados Vamos lá, galera Aqui nós vamos chegar aonde, Vânia? Do Rio Doce Então na foz do Rio Doce É isso? É isso aí É onde que encontra o rio Com ar Isso aí Diz que vale a pena, galera Vamos ver se vale a pena, hein Vamos ver Então, pessoal A gente tá Indo aqui em direção ao rio Rio Doce É aqui, pessoal Vou mostrar pra vocês Mais na frente É aqui que Aqueles rejeitos lá de Mariana Quando deu estouro lá das barreiras lá É aqui que vai parar os rejeitos Saiu tudo aqui no mar Chegar até ali Vamos mostrar Vânia, tá vindo aí? Ai, eu tô cansada Mas já estão chegando já Eu acho Então, galera Eu e Marta Estamos Mortas Mortinhas da Silva Nesse deserto do Saara Galera A gente consegue Ver a água Diz Guerreiro que chegou Será? Tá enganando nós Tá enganando nós Mas vamos lá A gente chegou até aqui Vamos até o final Segue a gente aí, galera Que aqui é só Aventura, né, Martinha? É isso aí, galera Então, galera Então, galera Enfim, chegamos ao rio Será que é o rio? Vamos ver com o Guerreiro ali Mas eu acho que não tem como a gente entrar não, hein Será? Que a gente vai ter que dar outra volta? Então, pessoal Chegamos na foz No rio Doce No rio Doce Aqui É onde Aquele problema Todo de Mariana Cheio Daqui Caíram aqui E saíram E gente Saiu tudo aqui Direto no maio E eu rio, galera Porque caiu tudo aqui Quando eu falei Caiu Aí agora a gente não sabe Dá pra tomar banho aqui? Não sei Dá dúvida aí O que vocês acham? Guerreiro entra nessa água ou não entra? Vamos entrar, hein Então, galera De tanto andar Muito, muito Atrás da água doce Em mim Encontramos Olha lá, ó Tá o Alessandro Antônio E Marta E aí, galera Muito quentinha a água Muito gostosa Porém O rio vem trazendo essa sujeira aqui, ó Muita sujeira Então, pessoal Estamos aqui, ó Aqui É o final do rio Aqui desemboca diretamente pra praia, ó Aqui não tem jeito Mas olha que coisa, né, cara A natureza Olha como é que é Não sei se tá dando pra vocês verem Ó A praia Tá cheia de óleo ainda Que pena, né Nós estamos em 2021 Olha a praia Cheia de óleo Olha aí Isso aqui é óleo Óleo derramado Não sei se é daquele tempo ainda, né Ou se é agora Recente E caiu esse óleo aí Mas tá de fora a fora da praia, ó Não sei se dá pra ver Então, aqui é o mar Mar aberto Aí existe esse pedaço de areia E aqui É onde que tá o rio doce Desemboca todo aqui, ó Olha quem tá aí Olha quem chegou aí E aí, cara Aí Aí A gente vai pegar Vamos ver se vai pegar mesmo Vai pegar Quero ver Quero ver Quero ver Ai Peguei Ah, se não vale Deixa ele ir embora Deixa 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 Como é que você sabe A gente tá cheia de óleo, ó Ah, pera Deixa eu dar um Ah, tem que soltar ela Tá, gente Esse é ovo É Aqui que ela carrega os filhotes E os ovinhos Espera, é um pouquinho E aí, galera Olha o que encontramos aqui Entre o rio e o mar Qual é o nome disso aqui, ó Gerson? Goiam Goiamun fêmea Isso aqui que tá na barriguinha dela, ó São óvulos Óvulos? Óvulos Óvulos Isso aí, ó Quem não conhecia Agora conhece O Goiamun Tinha um Velha estado Esse aqui é o Guerreiro Tá olhando aí, ó Ah, tá Que que tá pegando Que que tá pegando Que vai da Da Edivane Olha o Duque lá Vai tomar na ideia Vai lá, ó 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 Ninguém Eu melhor Tadinho Pô, eu só não tinha Vou deixar Tá bom Dá uma cozida, hein E aí, galera Não, Duque Vai lá, mãe Tá ruim Duque, vem cá Vai pegar o seu nariz Vai tá ruim Pegar, né E aí, galera Então De repente Apareceu muita gente Passando aqui Nesse beco Aqui, ó Indo em direção A praia Nesse horário Assim Quase finalzinho Da tarde Aí a gente ficou Ué, por que que esse povo Tá indo tá lá Sem prancha Sem nada O que que eles estão fazendo Aí descobrimos O que, Alessandro? As pessoas vão pra lá Pra ver O pôr do sol E A lua Tá nascendo Uma lua cheia aí Então Vamos lá filmar Vamos conferir, galera Vamos seguir essa galera aí Já que eles vão pra lá Vamos embora também Bora pra lá também, ó Já tem gente lá em cima Do Negócio Pra ver melhor Vamos lá conferir, galera E lá vem o guerreiro Pra ver o pôr do sol Vamos lá ver É Aí nós não falamos Não sei se a Ivânia Falou aí com vocês Essa área aqui Ela é de reserva É A desova das tartarugas, né No Projeto Tamar Muito legal Vamos ver Tem uma plaquinha aqui, ó E aí, galera Alessandro tá ali, ó Esperando muito o sol E Toninho vai fazer o sol Espera, faz essa porra Essa porra Mãe Vai pegar só? Não Olha isso, tá pegando Capaz, o bicho é querendo Faz essa porra É ferro, tá cheio de ovo Outra goia Muito fêmea, galera É lá o pôr do sol Galera, realmente aqui é muito bonito Ó, lá no finalzinho Logo logo vai ter o pôr do sol E do outro lado vai nascer a lua Ó, a lua vai nascer lá de lá Vai nascer lado de lá e o pôr do sol lado de cá Gente, é muito lindo Olá, Guerreiros e Guerreiras E aí, pessoal, beleza? Hoje nós estamos num pôr do sol Numa praia chamada Regência Praia Paradisíaca, um lugar lindo Um pôr do sol que vai mostrar pra vocês aí Olha que maravilha Dá uma olhada E aí, galera? Tá gostando, né? É isso aí, galera Logo do outro lado lá Vai nascer a lua E nós vamos registrar também pra vocês Isso, vou esperar ali a lua nascer ali Então vou mostrar pra vocês aí Tá gostando? Segue a gente Curte a gente E se inscreva no nosso canal Isso aí, pessoal Compartilha aí Manda pros amigos de vocês aí Dá uma força pra gente Tá postando as belezas aí na natureza Galera Selva, e se vocês já viram um fogo de sol tão lindo como esse Deixa um comentário lá Escreve alguma coisa que vocês já viram, né, Alessandro? Igual esse aqui Tá massa, olha só Selva, guerreiros Então, galera, como prometido A lua está saindo lá também Olha lá Tá muito linda Tá enorme Só que Ficou um pouco distante Se a gente tivesse perto E aí, galera Olha que coisa linda agora Agora É a lua Olha só que coisa linda Muito bom, né? Olha só Natureza muito bonita, né? Então, galera Lá está a lua linda Maravilhosa Perfeita Na perfeição E Parece que ele gostou de mim, hein? Adivinha quem? Adivinha quem? O caranguejo Ó Guayamu, né? Que o pessoal fala Olha lá Vem ele Em minha direção Alessandro e Toninho Tá lá em cima Registrando E Guayamu Aqui, ó Que lindo, gente Eles são muito amáveis Eu acho E aí, galera Gostado do pôr do sol? Olha que coisa linda Do lado de cá Esse era o pôr do sol Que nós prometemos pra vocês, né? Agora olha pro lado de lá É a lua, galera Olha só a coisa linda Olha que massa Uma lua e um sol Que coisa linda Galera Esse vale Esse vale Muitos likes aí, hein? Ajuda a gente aí, hein? Pra conseguir um pôr do sol desse aí Uma lua dessa aí Vale os likes, hein? Céu, guerreiros Então, galera Lá está A Guerreira e a Gegê E o Alessandro Está Aqui Tomando banho Essa galera Não quer assim Tomar banho, não, mano? Galera Que ducha gostosa, hein, Alessandro? Fez um mato, né, mano? Olha só Fez um mato Uma ducha boa dessa E um breu, tá? Ó Escurão Não perco, não, mãe De lado de lá Lua Olha a Lua Que linda, gente Tá vendo? E a Alessandro aqui Tomando banho Tem uma flaquinha aqui, ó Próprio Para banho E ele ali Tomando banho Até eu vou tomar Tomar uma ducha aí Mais tarde E as combinhas ali Show, né, galera? Aqui nós vamos passar a noite E amanhã Nós vamos partir Vamos para outra praia Né, Alessandro? Isso aí, galera É isso aí Tá bom de bitera Galera A gente aqui jantando A nossa combinha E olha o que A gente encontra Quem apareceu Não consegue nem pular Peraí, amor Que a claridade Tá muito Tá muito grande Olha Um sapo boi, galera Olha Olha só Vai tomar banho Foi Esse é grande Se escondeu aqui na água Opa Opa Foi Ele pula, galera Ele faz xixi na gente Tô vendo Um barulho Tá vendo aí, galera? Um sapo gigante E aí, galera Nós estamos saindo de Regência Lá é muito bonito Muito aconchegante Mas pra chegar lá E pra retornar também Pra lá A estrada de chão Muita É como fala São costelinhas São costelinhas Mas na realidade É porque nós somos A nossa combinha É pesada Cheia de imóveis Dentro Esse negócio Mas se as pessoas Vier de carro Uma caminhoneta Um carro Normal Particular mesmo É de boa É de boa Mas o lugar Bem gostoso, galera Muito lindo Registramos Bastante coisas Legais lá Pena Que devido a pandemia Tinha Os lugares Estavam tudo fechados Pontos turísticos Mesmo Mas deu pra gente Curtir Muito Não é, Alessandro? Isso aí E bom curtir Segue aí, gente Regência E bom pra trás Agora vamos pra frente Vamos pra Pontal Pontal Segue a gente aí Segue a gente aí, galera Que tem muita aventura pela frente Selva, guerreiros Selva Então, galera Acabamos de chegar Ao Pontal do Ipiranga É isso aí, galera Vamos conhecer Mais um lugar aqui E mostrar pra vocês Tchau 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 Tchau